E hoje a gente veio trazer 3 dicas muito valiosas para você Olá, Bruno aqui no canal da Cristina mais uma vez Se você quer saber do que se trata essas dicas, assiste o vídeo Mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Então vamos lá É preciso lembrar que apesar do verão ser uma época muito divertida Que você quer entrar na piscina, tomar sol É muito importante que você adquira algumas práticas para não acabar contraindo o bincose Já que a condição climática do verão acaba favorecendo o surgimento ou agravamento dessa doença Isso porque o excesso de calor, de umidade, de suor O excesso também de produtos oleosos como bronzeador ou protetor solar Toalhas e roupas molhadas ajudam a criar as condições perfeitas para a proliferação desses fundos Causando então as tão temidas micoses Primeira dica, cuidado com as áreas comuns Em casa você sempre deve ter uma atenção pouco redobrada com a limpeza das áreas externas Como as bordas da piscina, o piso ao redor delas e as cadeiras Especialmente quando elas ficam no tempo, elas devem ser limpas constantemente Afinal, é comum que as pessoas sentem ou detem nesses locais Quando abandonados, é comum que esses locais se tornam um foco para a proliferação de limos, fungos e até mesmo micro-organismos Como piscinas de clubes, condomínios ou parques O ideal é que você sempre utilize sapatos individuais para transitar nele Evitar o compartilhamento de toalhas e quando possível levar a sua própria cadeira Garantir também uma boa ducha antes de entrar e sair da piscina também é uma boa ideia, tá bom? Lembrando que aqui na Global Mar a gente tem uma ducha que é muito legal Porque ela é solar e eu já estou aqui dentro da juca do vídeo antes de acabar Mas é isso, aqui na Global Mar a gente tem uma ducha solar Que você vai conseguir controlar a temperatura dela, tá? Deixando mais morna, mais quente, mais fria, tudo vai depender do seu clima Segunda dica, uma água bem tratada já é meio caminho andado Você vai precisar manter uma rotina correta e constante no tratamento e limpeza da sua piscina Com os parâmetros químicos estabilizados e a aplicação do cloro em dia A tendência é que a desinfecção da água aconteça de forma quase que natural É claro que em espaços públicos nem sempre é possível saber se a limpeza daquela piscina está em dia A dica é sempre escolher locais de confiança, não nada em qualquer piscina Se você não sabe o que tem naquela água, como ela é tratada O ideal é que você se mantenha longe dela para você evitar essa doença E no caso de clubes ou condomínios, sempre orientar o responsável da piscina Sobre a limpeza dela e por que é importante Afinal, é melhor você prevenir do que remediar, não é mesmo? Terceira dica, produtos de limpeza É muito importante você escolher a marca com cuidado, tá bom? Não adianta nada você comprar uma marca aí qualquer do mercado Que não vai funcionar corretamente Até porque, como eu falo, o barato às vezes sai caro Então é melhor você comprar uma marca de qualidade Que você sabe que realmente vai estar tratando a sua piscina Então se você tiver os produtos adequados, como peneira, cabo telescópico Os produtos químicos, tudo de uma marca boa Que vai realmente funcionar Os produtos químicos, principalmente cloro Porque é o cloro que mata as bactérias, fungos e micro-organismos da sua piscina E fazer o tratamento corretamente, você já vai estar prevenindo essa doença, tá bom? E agora a gente vai pra melhor parte do vídeo A dica Global War Aqui na Global War nós temos todos os equipamentos necessários Pra você fazer a manutenção da sua piscina, tá bom? Além de todos os equipamentos de limpeza, produto químico A gente também tem a automação do tratamento da sua piscina Então você pode usar ionizador, gerador de cloro, ozônio Fica a seu critério Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais Entre em contato aqui com a gente, tá bom? Os nossos consultores de venda vão te explicar e te auxiliar Pra saber qual que é o melhor produto da sua piscina, tá bom? Então vem aqui pra Global War Obrigado 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 Obrigado